Em dezembro do ano de 1900, três faroleiros responsáveis por um farol em uma ilha desaparecem sem deixar rastros. A partir desse sumiço, algumas teorias em volta desses mistérios foram levantadas a fim de tentar decifrar o que de fato teria acontecido com os três homens. Se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a ficar até o final do vídeo para saber o final dessa história. Meu nome é Júlio e o vídeo de hoje será sobre um caso real de desaparecimento misterioso em uma ilha. E antes de darmos início ao vídeo, só peço que você deixe o like e se inscreva caso não for inscrito. E agora vamos ao vídeo. O ano era 1900. As pacatas isoladas Ilhas Flannan se tornaram o centro de um dos maiores mistérios náuticos da história. Pois nesse ano, três guardiões do farol da ilha desaparecem misteriosamente. Entre eles estavam Thomas Marshall, James Ducati e Donald MacArthur. Ambos desapareceram sem deixar vestígios, intrigando os investigadores e historiadores por mais de um século. Os três eram responsáveis por manter o farol em funcionamento e garantir a segurança das embarcações que navegavam pelo Atlântico Norte. Vale ressaltar que a vida de um guardião do farol não era nada fácil, pois eles tinham uma vida totalmente isolada e desafiadora. Exigindo resiliência e habilidades para enfrentar algumas questões, como o clima severo do local ou até mesmo a solidão que sentiam por estarem longe de praticamente tudo e todos. Porém, os homens eram muito experientes no que faziam. Algo que não poderia acontecer no farol de forma alguma, seria deixar com que ele apagasse. A luz tinha que ficar acesa a todo custo, afinal era para isso que eles estavam ali, sendo que os faróis servem principalmente para orientar as embarcações, em especial na parte da noite. Todavia, em meados de dezembro de 1900, a embarcação a vapor Arctur passava pelas Ilhas Flannan e notou que o farol não estava funcionando. Alguns dias depois, para ser mais preciso, exatamente no dia 26 de dezembro, o navio de abastecimento Hesperus, que teria partido da Filadélfia com destino às Ilhas Flannan, chegou na ilha e percebeu que o mastro não estava hasteado. A luz do farol estava apagada, e quando o capitão tocou a buzina e assonou um sinalizador para atrair a atenção dos faroleiros, ninguém apareceu. Na ocasião, o capitão James Harvey era responsável de transportar o faroleiro Joseph Moore para substituir um dos homens que trabalhavam no farol. Eles também traziam alguns mantimentos para os três faroleiros que eram responsáveis por tomar conta do lugar. Mas para a surpresa deles, não havia ninguém ali no local. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Joseph Moore desceu da embarcação e entrou na escadaria que levava ao farol. Nesse momento, ele relatou uma sensação de pavor. Foi constatado que o porão do local estava trancado, e no saguão da entrada do farol, faltavam dois dos três casacos que costumavam ficar ali. Essas pistas apenas levaram a mais perguntas, como por exemplo, por que um dos guardiões teria saído sem o casaco? Aliás, por que os três teriam saído juntos quando as próprias regras o proíbem? Pois alguém precisava ocupar o cargo o tempo todo. Há uma hipótese de que algo incomum deve tê-los atraído e fez com que saíssem dali. Mas o quê? O capitão James Harvey, percebendo que não havia ninguém ali no local, enviou um telegrama para a sede de conselho responsável pelos faróis. Alguns dias depois, um homem por nome de Robert Murrayhead, supervisor do conselho que recrutou os três faroleiros, decidiu ir até o local para ajudar nas buscas. Entretanto, nem mesmo com a sua participação, o paradeiro dos três homens foi encontrado. James Harvey e toda a sua equipe perceberam que algo estava errado, e o que eles descobriram foi tanto misterioso quanto confuso. Pois além do local estar vazio, as portas do farol estavam trancadas. Na cozinha, a mesa estava posta uma refeição, pratos de carne, batata e picles. E curiosamente, uma das cadeiras estava virada como se a pessoa que estava ali sentada, estivesse saído com pressa para deixar o local. E para deixar o local ainda mais enigmático, o relógio na parede estava parado exatamente às duas horas. O Diário dos Guardiões registrava eventos até o dia 15 de dezembro. A partir daí, não mais. E vendo todo o cenário daquela forma, foi o momento em que surgiu muitas perguntas e poucas respostas. A investigação revelou que uma tempestade havia atingido a região em torno da data do desaparecimento. As teorias variavam desde ondas gigantes arrastando os homens para o mar, até mesmo hipóteses mais místicas envolvendo abdução ou fenômenos sobrenaturais. Até porque nenhum corpo foi encontrado, ficando assim isento de evidências concretas do que de fato ocorreu ali. Embora outros detalhes tenham sido revelados sobre os dias que antecederam o sumiço, ao analisar o Diário do Farol, Muirhead percebeu que as anotações feitas eram tanto quanto incomuns. E por que não dizer bizarras? No dia 12 de dezembro, Thomas Marshall disse que presenciou ventos fortes como nunca visto antes em 20 anos. O segundo assistente também relatou que o líder do grupo, James Ducati, estava muito quieto e que Donald Arthur estava chorando. O que seria algo peculiar para quem teria a reputação de homem durão. O relato do dia seguinte também é bem estranho, pois Thomas Marshall relatou mais detalhes da tempestade e escreveu que os três estavam rezando para que a tempestade passasse, mesmo estando a 45 metros acima do nível do mar e um dos lugares mais seguros da região. Algo que também soa muito estranho sobre tudo isso, é que segundo as previsões meteorológicas do local, não houve nenhuma tempestade na região nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Na verdade, o tempo estava calmo e o Forte Vendaval só iria atingir o local apenas dois dias depois do relatado. Porém, tudo parece acabar no dia 15 de dezembro quando houve o último registro. Abre aspas. A tempestade acabou. Mar calmo. Deus está acima de tudo. Fecha aspas. Com isso, várias especulações sobre o ocorrido foram levantadas. Foi levantado até mesmo uma hipótese de assassinatos. Para Muirhead, a explicação é muito mais normal do que posso imaginar. Com base em mais pinças encontradas no lado de fora do farol, como cordas que geralmente eram mantidas em uma caixa marrom a 20 metros acima da plataforma em um guindaste de suprimentos, o supervisor deduziu que um caixote caiu do farol e que ao tentarem recuperá-lo, uma forte e inesperada onda chegou e arrastou os três para o mar. Mas essa explicação jamais deixou as pessoas completamente satisfeitas, principalmente com as lacunas que não foram consideradas, como a falta de corpos, as condições supostamente calmas e a vasta experiência dos faroleiros em casos como esse. E o que restou do caso foram inúmeras teorias, além do relato de outros faroleiros que trabalharam no local nos anos posteriores, pois eles alegaram ouvir vozes gritando dos nomes Thomas Marshall, James Ducati e Donald MacArthur. E ainda que esse caso não tenha nenhuma explicação concreta sobre o que realmente aconteceu ali, um inquérito oficial concluiu que os três homens foram arrastados e perdidos no mar devido ao mau tempo enquanto cuidavam de algum equipamento perto da borda do penhasco. Desde o ano de 1971, a ilha não tem nenhum residente permanente, pois a partir desse ano, o farol passou a funcionar de forma automática. Bom, gostaríamos de saber a sua opinião sobre o que você acha que de fato tem ocorrido com esses três faroleiros. Comente aqui embaixo se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, confira também outros vídeos aqui do canal e nos vemos no próximo vídeo.